Tipo uma canção de amor Faz um tempo que ela não me chama Baby, o que que rola? Da minha parte era um não esplanar Te perdi, cê me ganhou Faz um tempo que ela não me ama Baby não me convidou Pra aquela nossa festa na cama E se não convide, tem certeza? Você sabe que te boto com pressão Trabalhando com delicadeza Mas pode chamar sua amiga pro salão Um tango, um vinho, uma festa na Espanha Espanhola absurda que você fez na cama Um trago do verde, um whisky, um salmão Perfume que ela usa, faz pegar fogo e goxar Virada do dia 31 Ela me disse não era só mais um Eu não sou fora do camão Mas baby me perdi, muda de ação Revirando essas paredes Já perdi conta das vezes Visita a loja da Mercedes Não diz que cê não me entende Minha beca invoca o favorita Muda maior que a danita Me diz quando cê me liga Tô querendo, sabe a fita Tudo tão igual Sacana do Paypal Shopping folk oral Invejoso passa mal Tô no litoral Estúdio capital, não ligou pro tal Sou melhor que o normal Tipo uma relação de amor Faz um tempo que ela não me chama Baby, o que que rolou? Na minha parte era um não esplanar Te perdi, cê me ganhou Faz um tempo que ela não me ama Baby não me convidou Pra aquela nossa festa na cama Pra aquela nossa festa na cama Pra aquela nossa festa na cama